Eu queria dizer que eu estou muito satisfeita de receber uma colega aqui do Instituto, pela qual tenho muita admiração, uma pessoa que tem uma vida toda dedicada, realmente, ao ensino de biologia. A professora Rosana é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Mackenzie, ela fez o mestrado em Ecologia e ela fez o doutorado dela na Faculdade de Educação e na área de Ensino de Ciências, aqui na USP. Ela foi orientada da doutora Miriam Crassilchik, que quem conhece Educação e Ensino de Biologia sabe realmente a relevância do grupo de pesquisa dessa professora. E, atualmente, ela se tornou professora livre docente, ou seja, professora associada aqui no Instituto de Biossciências desde o ano passado. Ela teve, tem e tem inúmeras funções, como é orientadora credenciada no programa de pós-graduação em ter unidades de ensino de ciências, em programas de mestrado profissional de conservação. Ela é assessora de Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de São Paulo e das funções, acho que a mais recente, mais relevante, ela foi presidente da comissão de graduação daquele Instituto de Biossciência entre 2017 e 2020. Quem já teve esse tipo de função sabe o quão é trabalhosa e quão essa função é importante. E, realmente, que sempre coube muito bem a professora Rosana nessa função, porque ela é muito dedicada, realmente, aos alunos e ao ensino de biologia. A professora Rosana, ela também é membro do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos daqui do Instituto de Biossciências. E ela vai falar a respeito dessa experiência de fazer pesquisa em ensino e as questões éticas relacionadas a fazer pesquisa na área de ensino. Professora Rosana, muito bem-vinda à nossa disciplina. É uma honra. É uma honra para mim. Eu que agradeço. Agradeço a apresentação, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, com professoras, professores que eu admiro tanto e com toda essa equipe. E, ao mesmo tempo, a gente começar a... Começar, não, né? Acho que é recentemente que a gente começou a discutir ética na pós-graduação. Essas questões, pelo menos, na área de humanidades. Então, acho que todos os espaços que a gente encontra, e agora o comitê também tem essa função educativa, né? Então, o João também faz parte do comitê, a Célia, vice-presidente, a Regina também. Então, acho que essa disciplina, essa função é bastante importante, né? Acho até que a gente precisa divulgar mais no nosso curso do programa Interunidades, né? Não sei se tem alguém aqui que, por acaso, faz, fez ou conhece alguém que faz pós-graduação na área de ensino de ciências, ou se é todo mundo mais da área da saúde. Alguém conhece? Tem algum exemplo? Eu fiz meu mestrado em ensino de ciências. Então, a Daniela, a Carolina. Bacana, Daniela. Então, eu vou fazer algumas perguntas iniciais, até antes de colocar a apresentação. Eu queria ouvir de vocês, né? Primeiro, se alguém tinha algum exemplo, alguma situação. Então, Daniela, você poderia contar para nós a pesquisa que você fez? Oi, prof. A minha pesquisa foi sobre o currículo no ensino de ciências. Eu desloquei conceitos da psicanálise para tratar o currículo. E trabalhei com Deleuze, Guattari, o Derrida e o Foucault, tentando pensar processos criativos que não as hierarquias, né? As metodologias fechadas, abrindo e expandindo. E também muito com Bachelard, que eu amo. Tá, Daniela. Então, você trabalhou com o currículo, com documento curricular? Foi o seu conjunto de dados? Com documento curricular. Você não teve entrevista, questionário? Não, mas eu participei dos ciclos formativos, que é um programa que o nosso mestrado fazia com formação de professores do município, né? Então, lá a gente analisava... Você chegou a coletar dados diretamente com as pessoas ou os seus dados eram com os documentos? Coletei os cadernos, né? E tinham as conversas, as reuniões e os diários de bordo das professoras e as discussões. Quando que você fez a pesquisa, Daniela? Eu fiz em 2018. 2018? Você concluiu? Não, eu concluí em 2020 e daí tentei melhorar um pouco ela. E defendi em 2021 e eu já entrei no doutorado. E qual foi o programa? No Diversitas, da FFLeste, que é um programa de direitos humanos e outras legitimidades. Ah, interessante, Daniela, para você trazer esse relato. Então, bom, você trabalhou com dados documentais, mas você também trabalhou com produções dos professores e professoras. E eu não sei se naquela época você chegou a submeter para a comitê de ética, passar termos de consentimento, eu não sei como que no programa vocês se organizavam com relação a isso. teve ou não? Teve, professora. Só que o meu projeto, ele mudou, por isso eu tive que ir para documentos, porque eu estava analisando os discursos de narrativas fake news, principalmente com a eleição desse que hoje é presidente, relacionadas ao ensino de ciências. Então, eu não pude usar as entrevistas, mas eu tive, passou pelo comitê de ética, tive autorização, publicação, eu captei todas as entrevistas e estou guardando esse material para a publicação, mas ele não foi o que eu defendi na época, infelizmente, até porque o interventor entrou na universidade, né? Foi o primeiro interventor no Brasil, na UFFS. Eu tive que mudar a sugestão, por sugestão do programa mesmo, né? Para não causar nenhum mal-estar. Bom, eu acho que você também faz um exemplo, né? Essa questão de causar algum mal-estar, de ter um problema ali de uma intervenção. Então, acho que disso a gente vai puxar algumas coisas aí dos seus exemplos, o seu exemplo também, quando a gente estiver apresentando. E, tirando a Daniela, né? Quais, alguém poderia dar um exemplo do que consideraria ou do que acharia que poderia ser uma implicação ética de uma pesquisa em ensino? Alguém teria algum? É, ainda. Não? Eu estou com vontade de falar, mas vou ficar quietinho aqui, fazendo. Pode falar, João, porque você não é da área de ensino. Eu também. Eu tenho vontade de falar. Eu não sou da área de ensino, quer dizer, não sei se é interessante, Rosana, a gente fala muito hoje de privacidade de dados, né? E pensando, assim, na relação de confiança, que deveria, pelo menos, sempre existir entre um professor e um aluno, eu acho que é um âmbito muito sensível quando a gente fala de privacidade de dados. Depois, acho que você vai ter exemplos interessantes aí, concretos, né? É, a gente tem agora a lei geral de proteção de dados, então tem a questão da privacidade, né, dos dados. Então, na pesquisa em ensino de ciência, só o anonimato é uma coisa muito importante. Então, algo que a gente nunca faz na apresentação dos dados, nunca tem o nome nem da escola, tem a característica de contexto. na escola, pública, no município X, mas nunca tem o nome do professor, o nome dos alunos, então isso tudo é anonimizado antes da gente iniciar o processo de análise de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu talvez pudesse ter trazido mais exemplos, eu trouxe mais questões teóricas, mas eu vou puxando os exemplos a partir do que eu estou falando. Regina? Ah, posso imaginar uma situação hipotética, uma historinha? Então, assim, eu trabalho numa escola pública e a professora Rosana, que é especialista em educação ambiental, ela vai fazer uma pesquisa na minha escola, ela quer saber o que é que a gente ensina de educação ambiental. Aí ela passa um questionário sobre educação ambiental lá na escola, e aí eu fico na maior saia justa, morrendo de vergonha de responder o questionário, porque eu entendo só de genética, eu não entendo patavina de educação ambiental, e vou ficar com muito receio, porque essa pesquisa, de repente, pode expor que eu não entendo bulhufas de educação ambiental. Você gostou da minha historinha? Adorei. Estou notando aqui para puxar na hora que eu estiver falando de coisas específicas. Acho que a professora Célia também ia dizer algo, eu interrompi aqui naquela hora, professora Célia. Eu falo depois, agora não. A professora Célia já conhece vários exemplos, por causa das próprias discussões do Comitê de Ética. É, eu conheço um assim, bem contundente. Eu não sei se a gente chegou a discutir isso lá no nosso Comitê, porque, por exemplo, o pessoal quer saber quando que as meninas, né, percebem que são lésbicas. Aí vai fazer a pesquisa na escola. Primeiro tem que ter o termo de assentamento, não é, Rosal? Não deve explicar. E, mas também, precisa ter o termo de consentimento dos pais, ou pelo menos um deles. Como é que você faz essa pesquisa? se a menina não quer... Parece a coisa impossível. Estou dando o extremo, porque não é assim que se faz, né? Eu sei disso, as coisas são muito densitas, mas como é que você pode fazer uma coisa dela? Tipo da pesquisa que, aparentemente, não dá para fazer. Então, isso é bastante complicado, né? Tem pesquisas que a gente entra num dilema ético, que você não sabe nem como está colocando. Mas eu estou anotando para o seu exemplo. Existem algumas pesquisas que a gente não sabe nem se devem ser feitas. Então, mas por outro lado, o pesquisador tem que justificar muito bem qual seria a contribuição daquela pesquisa para o benefício, tanto dos próprios participantes como das gerações futuras. Vou trazer, vou puxar os meus exemplos que vocês já deram, acho que a gente já pode começar. Depois eu dou alguns exemplos aí da minha pesquisa, ou do meu papel aí também, como pareceu. Então, o tema, assim, que a gente escolheu em diálogo com a equipe da disciplina foi falar, assim, muita responsabilidade de falar no final do curso, né? Porque eu acho que vocês já devem ter discutido muita coisa sobre ética, bioética, então eu nem arrisquei a trazer alguns conceitos, né? Porque achei que nem era o momento, mas muito mais trazer como que a gente entende a pesquisa em educação, achei importante, né? O que é, o que se faz na pesquisa em ensino de ciências, e um pouquinho de como que entram as questões éticas nesse processo. Então, o próprio termo, a gente já escolheu fazer aspectos éticos da pesquisa em ensino de ciências, e eu pus aí um subtítulo chamado Conhecimentos em Diálogo. E aí vocês vão ver que toda a minha fala, eu vou me basear nessa relação dialógica entre o pesquisador e o participante da pesquisa. Então, como a professora já apresentou, né, eu me oriento particularmente as questões do ensino de ciências no programa que pode ser interunidades em ensino de ciências, que é um programa que envolve quatro unidades, o IB, o Instituto de Química, o Instituto de Física e a Faculdade de Educação. E é um programa que fazem pesquisas em ensino de química, de física, de biologia, de ciências, de uma forma geral, e de temas transversais, aí paralelos, no caso, eu trabalho com a educação ambiental e coordeno o grupo de pesquisa em educação ambiental e formação de educadores, que é o GPA. O meu locus, principalmente de investigação, é formação de professores e formação de educadores, embora eu tenha algumas pesquisas que trabalham aí com materiais didáticos, com produções curriculares, então a gente também interpassa diferentes caminhos. Aqui um pouco, né, que eu queria conversar com vocês, a gente já fez isso, então a ideia é apresentar as características da área de pesquisa em ensino de ciências, né, então o professor João me falou que a maioria era da área de saúde ou da área de ciências biológicas, mas não de ensino, então achei importante fazer essa apresentação inicial, apresentar exemplos de processos de construção de dados, então eu vou falar isso muito mais oralmente, e apresentar a noção de ética proposta pela área de ciências humanas no contexto CEP-Conep, discutir um pouquinho os pressupostos da resolução 510, e discutir um pouco os novos elementos de coleta de dados no formato remoto, vou ser bem sincera, eu tinha colocado isso como objetivo, mas aí no final eu acabei não colocando, mas eu posso conversar um pouquinho com vocês sobre isso também, que é uma nova orientação que saiu da Conep. Então, assim, a linha, as pesquisas em ensino de ciências, elas existem desde 1972, quando foram publicadas as duas primeiras teses que são classificadas atualmente como teses de pesquisa em ensino de ciências. Uma delas foi da professora Miriam Kazuchik, que eu tive a honra de ter sido orientada, eu fui uma das últimas orientandas dela, hoje é uma professora que está aposentada, está com mais de 90 anos, mas ainda continua ativa, muitas vezes que eu converso com ela, assim, ela me dá alguns insights muito interessantes, né? E a professora Ana Maria, pessoa de trabalho, que também era uma professora da faculdade de educação e que fez uma pesquisa com o ensino de física. Na época, estava se fazendo, se trazendo materiais que foram meio que importados, né, dos Estados Unidos, eram currículos de biologia, de química, de física e de matemática e acabaram tendo uma repercussão no mundo inteiro, as professoras tiveram um papel muito grande nessa interlocução e fizeram uma pesquisa em cima desses processos. Então, a gente começa a pesquisa em ensino de ciências, analisando principalmente currículos e processos e materiais educativos na educação em ciências, que o BSS era, deixa eu ver se eu lembro da sigla, Biological Sciences Curriculum Institutes, que é uma, não é uma empresa, mas é uma associação que existe até hoje nos Estados Unidos e que na época produziu esse conjunto de materiais e tiveram, foram produzidos para muitos países, entre eles, o Brasil. Então, a pesquisa começa, né, com avaliação de currículos, análise de currículos e processos materiais educativos, mais hoje e a gente cresce cada vez mais em grandes linhas de pesquisa. Então, tem assim, acho que essas duas primeiras são as que nós temos mais pesquisas com essas características ligadas à ensino-aprendizagem de conceitos científicos, por exemplo, quais são os desafios de se aprender sobre fotossíntese, quais são os conhecimentos prévios sobre o sistema de gestório, diferentes exemplos que a gente pode trazer e como se aprende melhor ou se envolve melhor ou se engaja melhor dentro de determinados conceitos e um tema que é muito importante, né, na nossa pesquisa, na linha de investigação é o ensino por investigação, é o ensino de ciências focado em processos científicos, não só em recepção e transmissão de conhecimentos. É uma perspectiva bastante construtivista. pesquisa sobre formação de professores de ciências, também, como a linha que tem. Então, a gente pode pesquisar tanto na formação inicial, no contexto do estágio, na formação continuada, em cursos de formação continuada, para tentar investigar quais são os melhores caminhos para formar professores articulados e professores como intelectuais relacionados a determinadas áreas de conhecimento. Outro tema, História, Filosofia e Sociologia da Ciência na Educação e Ciências, quem trabalha sobre isso, quem trabalha com isso aqui no IB, é a professora Maria Elice, do Departamento de Genética, aprender aí os contextos históricos de como determinados temas científicos foram produzidos e como que eles entram no ensino de ciências. Educação em espaços não formais e divulgação científica foi uma linha que cresceu muito nos últimos 10, 15 anos. Então, temos uma professora na Faculdade de Educação, professora Marta Marandino, que trabalha com isso, e uma professora aqui no IB, professora Alessandra Bezerra, que trabalha com pesquisa em o que as pessoas, o que e como as pessoas aprendem em zoológicos, em museus de ciências, na divulgação científica, na mídia, de forma geral. Também agora vai crescer muito, com certeza, né, mas já estava em expansão, essa linha de pesquisa em tecnologias da informação e comunicação na educação e ciências. Esses temas mais transversais que perpassam muito fortemente a educação e ciências, como educação ambiental e educação em saúde. A questão de linguagens de discursos e a educação em ciências, alfabetização científica e tecnológica, abordagem em CTS, que significa abordagem em ciência, tecnologia e sociedade, os currículos, avaliação, avaliação, tem um tema bem pouco investigado, quais são os melhores, quais seriam as características de uma avaliação na educação em ciências, temos poucas investigações ainda sobre isso, diversidade, multiculturalismo e educação em ciências é algo que tem crescido muito, então, é tentar entender o que é que, qual o conhecimento dos povos tradicionais e como eles podem dialogar com os conhecimentos da ciência, no ensino de ciências, como que as diferentes culturas interpretam, então, como ali, né, dando um exemplo, um catador de caranguejo, né, os conhecimentos que ele tem sobre caranguejo e que a gente pode dialogar também na escola quando traz, por exemplo, um filme sobre isso, uma entrevista com esses profissionais que trabalham, atuam em outras culturas, as aprendizagens, né, as características e conhecimentos produzidos por indígenas, que não bolas, então, tem tido um diálogo bastante amplo, processos e materiais educativos, e esses processos e materiais têm tanta análise de materiais produzidos por outros, então, tem muita análise de livro didático, de propostas didáticas, né, como análise, a produção de um material e a análise e avaliação do seu uso numa escola ou numa formação de professores. Os estudos sobre políticas educacionais e como elas influenciam na educação das ciências, então, agora a gente está com uma preocupação muito grande porque reduziu muito o número de aulas e os conteúdos de ciências na nova base nacional comum curricular, então a gente passa no currículo estadual a não ter mais a disciplina biologia, química e física no terceiro ano, você passa a ter o terceiro ano quase todo constituído por disciplinas optativas, terceiro ano do ensino médio, por optativas e os chamados itinerados formativos, onde pode ser que tenha alunos que queiram fazer mais aulas dessas disciplinas das áreas científicas, mas outros que não têm interesse e não precisarão fazer, então a gente ainda está muito ansiosa em como isso vai se dar e quais serão os reflexos disso na educação em ciências, o novo currículo começa no ano que vem e após muita luta para mudar algumas políticas educacionais, nem sempre a gente consegue e questões teóricas e metodológicas da pesquisa em educação e ciências. Eu quero aproveitar essa oportunidade que está trazendo a gama de pesquisas em educação e ciências para fazer o meu protesto, que tem sido o protesto dessa semana das associações científicas de ensino e ciências sobre uma fala que teve em um evento da FAPESP que está a sair em um edital de pesquisa baseada em evidência, pesquisa educacional baseada em evidência. E primeiro a gente fala que tem alguma pesquisa que não é baseada em evidência, qual a interpretação que estão tendo na nossa pesquisa. E nesse evento teve uma fala indicando que a pesquisa educacional não produz conhecimento que possa ser útil e influenciar em políticas públicas. Então, primeiro a gente fala oi, de quem você está falando? Porque, por exemplo, esse trabalho que eu tenho, né, auxiliando a Secretaria Municipal de Educação já há mais de um ano na implantação de programas de educação ambiental surgiu até uma resolução que, com base nas pesquisas e nos dados que a gente colocou, essa resolução que indica passos, não, mas indica caminhos para a educação ambiental na rede municipal. Ela vem do nosso trabalho, da nossa coleta, análise de dados. A professora Daniela trabalhou muito com o ensino por investigação no currículo da rede municipal, isso influenciou muito. Agora, muitas vezes, a gente traz resultados de pesquisa e a política pública não quer ouvir, não quer saber. Ouvir muito mais, às vezes, fundações de bancos do que propriamente os pesquisadores. E depois, vem e fala num evento da FAPESP uma coisa como essa. Então, essa semana está sendo uma semana de revolta de todos os pesquisadores da área de ensino e de ser. Como assim? A pesquisa que é feita não serve para nada, né? Então, a gente quer agora, a gente vai fazer um edital para uma pesquisa que seja útil para políticas públicas. Então, só para já aproveitar que todos os, o nosso relato, que nem sempre as políticas públicas querem utilizar os resultados das pesquisas em ensino de ciências, mas muitas vezes são utilizadas sim, né? Então, por exemplo, às vezes não são utilizadas porque não se quer, não se tem interesse em seguir o caminho que a pesquisa está demonstrando como é mais significativo, mas, por exemplo, os livros didáticos, eles já foram muito piores. A pesquisa em ensino de ciências fez com que os livros didáticos estão ficando cada vez mais interessantes, embora não seja o único instrumento que o professor deve utilizar, mas hoje eles fazem diálogos com perspectivas mais multiculturales, antigamente, né? As primeiras avaliações que são pesquisadores que fazem avaliações de livros didáticos mostravam que o livro didático de ciências e biologia não trazia espécies de animais brasileiros quando falava dos seus modelos, né? Então, tinha muita coisa produzida, tinha muita coisa que, quando mandava o aluno fazer um experimento, já começava com o resultado que é totalmente equivocado do ponto de vista do ensino, então você chega lá e fala, o ar oculto é lugar no espaço, vamos provar que o ar ocupa um lugar no espaço? Coloca uma bolinha dentro do copo e o copo dentro da água para ver que a água não vai molhar a bolinha. Bom, vou fazer um experimento para que isso, eu já sei tudo o que vai acontecer, né? Então, hoje não, hoje você parte de perguntas, o que será que vai acontecer se eu fizer desta forma, relate, veja com o grupo? Então, isso foi mudando bastante. O ensino de ciências era desconstextualizado no mundo real, hoje você vê os livros didáticos de ciências trazerem notícias, por exemplo, né, e contextualizarem o conteúdo em cima de uma notícia recente, então, sim, a pesquisa contribui sim para políticas públicas e, muitas vezes, não contribui porque o próprio gestor daquele momento não quer ouvir o que a pesquisa está falando. Então, acho que isso já chega aí, ó, também no papel das nossas associações científicas que tem sido se movimentar para colocar o papel da pesquisa em ensino de ciências na sua devida importância. Então, eu vou falar de duas associações científicas importantes, então, assim como tem a Sociedade Brasileira de Genética, Sociedade Brasileira de Zoologia, nós temos também associações específicas de pesquisa e ensino, uma delas é a Associação Brasileira de Ensino de Biologia, no qual eu tive a honra de ser diretora da regional que envolve de São Paulo, Porto Grosso, Porto Grosso do Sul, durante quatro anos e vice-diretoras durante outros quatro. E aí eu coloquei alguns links, essa associação, ela além desses movimentos aí de luta e de análises, de currículo, ela também produz, faz encontros nacionais a cada dois anos de pesquisa em ensino de biologia, a Esbendeu é específica da área de ensino de biologia e nós temos uma outra associação bem maior que é a ABRAPEC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências. A ABRAPEC já vai envolver pesquisadores da área de ensino de química, ensino de física, ensino de biologia, ensino de geossciências, ensino de astronomia, ou seja, envolve todas as áreas de ensino de ciências da natureza. Então, também faz eventos bianuais, também faz encontros nacionais, eu coloco o link aqui para quem quiser conhecer. Na pesquisa em ensino de ciências, a gente tem periódicos específicos, então, trouxe aqui alguns deles. Na pesquisa em ensino de ciências, a gente tem periódicos nacionais com quales a um, porque a nossa pesquisa não é tudo que é investigado que tem uma repercussão mundial. Tem coisas que eu estou investigando, uma mudança curricular que está acontecendo aqui, e o meu interesse é publicar esses resultados em revistas que publiquei em português, porque o gestor de políticas públicas não vai entender em inglês. A revista internacional lá da Inglaterra, talvez não interesse nem um pouco para ela o que está acontecendo no nosso currículo aqui, então, a gente precisa dos periódicos nacionais e precisa que eles publiquem em português. Muitos periódicos já estão publicando em português e em inglês, porque, ao mesmo tempo que os nossos periódicos, a nossa pesquisa quer contribuir com políticas públicas com a escola ou a formação de professores, a gente também quer fazer conexões com as pesquisas internacionais, a gente tem nossos congressos internacionais da área de ensino de ciências, então, a Ensaio, que é uma das revistas que eu sou editora, ela produz os artigos, todo mundo tem que mandar em português e em inglês, e todo o site da revista tem os trabalhos em português e em inglês para a gente ter essas duas finalidades. tem a revista da própria Sbenbio, a revista da Abrapec, que é a ciência e educação, não, a ciência e educação não é da Abrapec, desculpa, a ciência e educação é da Unesp, a revista brasileira de pesquisa em educação e ciências, que é da Abrapec, a genética na escola, que é aqui, né, do nosso departamento de genética, da Sociedade Brasileira de Genética, a professora Eliana Bess, que vem com essa proposta super interessante, e assim, algumas revistas como a genética na escola e a revista da Sbenbio, aceitam também relatos de experiência de sala de aula, que a gente entende o professor como também um investigador na sua prática, então, que também teria que ter oportunidade de compartilhar suas experiências com colegas, então, temos revistas que aceitam, além de artigos de pesquisa, também relatos de experiência de sala de aula, mas a maioria é só artigos de pesquisa. Aqui, claro, algumas também internacionais, são os periódicos internacionais, não sei o que fez essa animação aí, então, alguns periódicos como Science Education, Science Review, Journal of Biological Education, e, assim, alguns desses periódicos, por exemplo, não entendem, eu tenho um artigo que saiu esse ano, nesse periódico de Educação em Biologia, e a gente citava lá dois trabalhos nacionais, de revistas internacionais super importantes no nosso trabalho, e um dos pareceristas, além de outros pontos que foram apontados, dizia, por que vocês estão citando o artigo em português? O público da revista só lê em inglês? Uma coisa totalmente colonializadora, e deu vontade de responder, olha, existe uma coisa chamada Google Tradutor, vocês podem aí usar, se quiser conhecer esses trabalhos, mas a gente justamente destacou que esse periódico é muito utilizado por pesquisadores aqui nacionais, a gente não estava publicando o artigo em português, a gente estava publicando o artigo em inglês, mas estava fazendo duas citações de trabalhos que tinham sido comunicados em português, falando do nosso currículo, falando do... E a gente não aceitou, aceitando tudo o outro, tudo o restante, o parecerista falou, mas isso a gente justificou, né, como era importante manter todas as duas referências, mesmo que estando em português, então só para ver os desafios que a gente encontra, né, a gente quer internacionalizar e nacionalizar a nossa produção, então essa via dupla aí é bastante desgastante. Temos uma plataforma, assim como a gente tem o Web of Science, que eu encontro também, periódicos e pesquisas em ensino de ciências, temos um instituto de educação dos Estados Unidos, que criou uma plataforma só para busca de artigos em educação, a gente usa bastante, né, só que assim, só publica artigos em inglês, só internacionais. Então, quis trazer aqui alguns dilemas da área para a gente entrar aqui nas questões éticas. Então, conhecendo aí tudo o que, né, esse caleidoscópio aí que é a pesquisa em ensino de ciências, eu venho trazer aqui na pesquisa em ensino de ciências, na pesquisa de educação de uma forma geral, a gente vê os dados como um diálogo do pesquisador com aquilo que está sendo entre aspas coletado. Porque nós partimos da perspectiva sociocultural, ou seja, nessa perspectiva, a gente entende que o conhecimento, ele não é construído de forma isolada por um indivíduo. Ele é sempre construído, né, e aprendido numa perspectiva em diálogo com a sociedade e as diferentes culturas. E na hora que eu vou coletar o dado, tem essa questão da natureza discursiva da atividade de pesquisa. A partir do momento, né, que eu, enquanto pesquisador, chego numa escola, como a Regina colocou, eu já gero uma influência. Eu já faço com que, mesmo após, a gente faz muito diálogo em cima disso com professoras e professores, mas eu já gero que esse professor, quando eu faço uma entrevista, ele queira responder para mim aquilo que ele acha que é o que eu quero ouvir, o que é o mais correto, mais politicamente correto, e isso é um grande desafio, então não existe dado neutro para pesquisa de ser medicina. Não é uma coisa que eu fui lá, coletei uma folha e analisei, e se eu analisar, o outro colega analisar, vai ver a mesma coisa. Essa construção dos dados, ela vem muito aí do processo, do momento, do contexto, né, tem coisa que se eu perguntar hoje, dá um resultado, se eu perguntar uma semana anterior, dá outro resultado, se eu perguntar amanhã, que esse professor passou ali para uma reunião pedagógica que não foi tão adequada, esse resultado vai ser diferente, e isso a gente lida com isso, entendendo que existe uma natureza, né, discursiva, uma natureza dialógica nessa atividade de pesquisa. E isso não quer dizer que a gente não reconheça que há uma necessidade de coleta de material empírico na forma de registro, muitas vezes são feitos em áudio, vídeo, então a gente grava muitas situações de sala de aula, questionário, produções de professoras e estudantes, então às vezes os alunos produziram uma redação, lembrando uma pesquisa que uma colega fez, uma redação sobre mudanças climáticas, e aí você analisa aquela redação, quais são os conhecimentos que estão, já estão bastante presentes, consolidados, quais são os conhecimentos que estão muito distantes ainda daquele público, e currículos, materiais didáticos, etc., e entrevistas, reconhece também essa perspectiva sociocultural da pesquisa, que o papel do pesquisador nas diferentes fases do processo de investigação, uma especial referência na sua atuação no cenário empírico. A hora que eu vou na sala de aula, levo a minha câmera para gravar o que está acontecendo na escola, eu já mudo aquela relação dos alunos e dos professores. Então, nos primeiros dias muda mais, lógico que depois eles se acostumam, com aquela câmera, aquela atividade, mas já tem algo estranho, não é a mesma coisa que está a sala sem nenhum elemento ali diferente do que costuma estar todo dia. Então, a gente reconhece que isso acontece e lida com isso, buscando, lógico, minimizar as interferências, mas sabendo que não existe a neutralidade nisso que foi coletado. Constrói os dados da pesquisa, a gente constrói os dados da pesquisa a partir dos registros, com ênfase em procedimentos para selecionar e recortar episódios para análise. Então, hoje eu tive colegas e gravaram, por exemplo, dez aulas de ciências seguidas. É lógico, eu não vou transcrever e analisar frase por frase, tenho ali uma questão de pesquisa, eu vou fazer um recorte que vem muito do meu referencial teórico. Então, a gente trabalha num processo que a gente chama de construção do dado. A gente trabalha num processo, na hora que você trabalha esses dados, você faz, não é uma coisa, eu coletei e eu analisei. Eu construo e organizo e depois eu aprofundo essas análises. Uma sugestão, um trabalho sobre isso, é o trabalho da Isabel Martins, chamado Dados como Diálogo, construindo dados a partir de registros de observação, de interações discursivas em salas de aula de ciências, nesse livro que é muito interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse campo de pesquisa, que é o pesquisa em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias. tem muitos artigos de pesquisadores sênios na área de ensino de ciências e que pode ajudar a entender essa construção dialógica. Outro material muito interessante que eu sugiro, quem quiser conhecer mais, são os volumes 1 e 2, chamado Ética e Pesquisa em Educação Subsídios da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Aí falando da educação como um todo, porque aquilo que afeta a pesquisa em ensino de ciências é a mesma coisa da educação como um todo, embora a pesquisa em ensino de ciências pode, de repente, trabalhar com uns temas mais sensíveis, como sexualidade, no exemplo dado pela professora Célia, mas são os mesmos dilemas, questões e desafios da pesquisa em educação de uma forma geral. Então, a gente primeiro não chama mais de sujeito da pesquisa. Então, isso já é, na resolução 510, que eu vou falar um pouquinho, a gente já fala do participante da pesquisa. E, em muitos lugares, nem participante, como se fosse, participante todos somos, inclusive um pesquisador é um participante da pesquisa. Não entende, na pesquisa, na perspectiva sociocultural, que o pesquisador é um sujeito neutro, que não gera nenhuma interferência naquele contexto, então, ele também, o jeito que o dado foi coletado, também existe essa interferência. Então, nesse trabalho, eles vão falar, né, que, fala um pouquinho de alteridade, né, e que o outro, na pesquisa, precisa ser considerado como diferente, mas de modo a romper a lógica e a identidade do outro como estranho, exótico, alguém que eu vou lá coletar, né, alguém totalmente diferente, estranho, né, então, deve ser compreendido como um sujeito que tenha voz e que seja compreendido em suas significações históricas, sociais, culturais e políticas. A gente precisa, muitas vezes, fazer algumas conexões com o que estava acontecendo no momento, olha, teve uma reunião pedagógica, ou eu fiz essa entrevista, estava em momento de greve dos professores e professoras, o curso foi dado no formato remoto, o curso foi dado no formato presencial, porque tudo isso interfere no significado, no que é falado, no que é interpretado. Que sejam reconhecidos, né, do participante da pesquisa, seus saberes, suas experiências de vida e de mundo, respeitando como sujeito de direitos e cidadão, e que o pesquisador tenha capacidade de escutar e dialogar com o outro. Então, também há esse entendimento que o pesquisador não vai lá, é lógico que a gente tem que interferir o mínimo possível, mas não tem como fazer só as perguntas e ignorar o que está sendo respondido. Então, às vezes, você faz uma pergunta, olha, o que você acha de discutir a pandemia na escola, por exemplo. Aí, o professor, ele entra, ele começa falando da pandemia da escola, depois ele vai contar casos da pandemia, isso aqui, eu também tenho esse pesquisa, eu estou pensando agora, que eu tenho que dar mais, contar que teve parente, que faleceu, que teve, isso acaba dando um gatilho, que naquele momento não estava sendo esperado e o pesquisador tem que ouvir, você não vai falar, tá, tá bom, então, sinto muito, mas vamos voltar para a próxima pergunta? Então, você está lá conversando com um participante, uma pessoa que tem uma autoridade, uma alteridade, e que às vezes naquele momento encontrou uma forma de trazer algumas angústias e que você não pode te exorar. ao mesmo tempo que você pode gerar um gatilho que não era esperado e se comprometer todas as outras perguntas. Você vai ter que fazer de um jeito ali e comprometer o mínimo possível, mas não existe, né, retorno, essa neutralidade que se pressupõe nas pesquisas na área da saúde, na pesquisa na área de biológica, a neutralidade do pesquisador. Então, a gente acaba dialogando com o outro e responsabilizando-se eticamente pelo outro. Como muitas vezes não tem uma determinada pergunta, e ali, na hora que ele conta uma determinada coisa para responder uma pergunta, eu vejo algo super interessante ali. E tem a ver com a minha questão de pesquisa, eu falo, vamos contar mais sobre isso? Então, só para dizer, e ao mesmo tempo com essa responsabilidade de ética. Acho que a gente olha muito esse processo de escuta numa perspectiva de Paulo Freire, pedagogia da autonomia, ele não estava falando de pesquisa, mas a gente entende que escutar é algo que vai muito além da possibilidade auditiva de cada um. Então, que é uma disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro e às diferenças do outro. Então, eu sempre converso muito com meus alunos, você vai fazer uma entrevista, vai analisar uma aula, você não está lá para julgar. Esse não é o seu papel. Aliás, a pesquisa no ensino de ciências, ela não está lá para julgar. Ela está lá para identificar determinados aspectos com a sua questão de pesquisa, mas não para dizer se está certo e se está errado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, disso, eu vou dando alguns insights para vocês dessas questões éticas e também esse trabalho da Bernadette Gatti que fala potenciais riscos aos participantes desse trabalho da UNPED mesmo, Ética e Pesquisa em Educação, de 2019, ela já não chama nem de participantes, ela fala que as pessoas são interlocutores na pesquisa. Então, as pessoas que serão os interlocutores na pesquisa de modo presencial, pode ser entrevista, observação, situações grupais ou outros meios de investigação, ou por meios à distância, que agora ficou muito frequente, né, telefone, chat, a gente tem feito muita entrevista pelo meeting, questionário online, etc, merecem ser tratadas com muito cuidado, sensibilidade e respeito. Isso implica cuidados especiais com os comportamentos por parte do pesquisador na coleta de informações, nas formas de abordagem, nas formas de expressão e comunicação, no uso das palavras, nas atitudes e nas expressões corporais. Então, às vezes, o jeito que você foi, uma cara que você fez, né, que ele sente de julgamento, ou que ele sente ali de pressa, de... isso já interfere. E também, né, a gente precisa considerar esses efeitos nas pessoas que contribuem com a pesquisa. Então, existem aspectos éticos, sim, mas que foram reconhecidos bastante recentemente, né, eu acho que quando eu fiz, para vocês terem uma ideia, dando um exemplo, quando eu fiz uma pesquisa de um mestrado, eu entrevistei professores universitários, porque tinha acabado de sair a Política Nacional de Educação Ambiental, que saiu em 99. E eu entrei no mestrado em 98, me formei em 2001, e entrei em 99, na verdade, e eu quis ver como que isso estava entrando na formação de professores. E na época, quando eu publiquei, quando eu escrevi a minha dissertação, não na publicação, mas na dissertação, tinha o nome de todos os professores e professoras, mas eu, na entrevista, eu falava, tudo bem ser citado o seu nome, e isso não tinha nenhuma orientação. Ou você quer um nome fictício? E a maioria fala, não, eu quero que cite meu nome, né, olha, a gente conseguiu conversar tanta coisa interessante, eu quero que cite meu nome. E, hoje, jamais eu faria isso, tudo bem, eu não tenho como rasgar a tese, né, que eu fiz em 2000 e tirar o nome das pessoas, mesmo que eu rasgue a que está aqui, a que está impressa na biblioteca vai continuar. Agora, na época, não tinha essas online, então, já facilita um pouco, né, o acesso já vai ser bem mais complicado. Mas, isso foi mudando muito ao longo do tempo, e, primeiro, quando veio o 466, né, que acho que a professora Sérgio, a professora Angela já devem ter conversado, falavam da pesquisa em ciências com os seres humanos, a gente começou a discutir, nossa, se a resolução cabe a nós ou não cabe a nós. E aí, veio muita, até hoje, um grande enfrentamento do campo da educação, mas hoje, por outros motivos, mas, na época, a gente achava que não tinha que submeter para um comitê de ética, porque a 466, ela era muito diferente, ela tinha características muito diferentes da pesquisa que a gente realizava. Só que, muitas vezes, as agências de fomento exigiam, então, eu cheguei a submeter projetos durante a 466, inclusive no IB, lá na UFBC, porque a gente falava, bom, então, para eu testar uma vacina ou um novo medicamento, eu tenho que seguir o mesmo trâmite burocrático, que não é pequeno, do que para passar um questionário anônimo, que a pessoa responde se ela quiser ou não quiser pela internet, né, então, seria adequado isso, né, e o principal questionamento que dura até hoje é que a 466, ela foi construída por profissionais da área da saúde, da pesquisa em saúde, e que algumas coisas não seriam aceitas, então, algumas pessoas começaram a ter seus projetos negados, e como eu estou falando da perspectiva teórica metodológica, nossa, não é, eu fui lá, eu sou um ser neutro, que eu fui lá, eu coletei o dado e trouxe para o meu laboratório. Existe um aspecto de interação muito grande, e a pesquisa trabalha com a interpretação da pessoa sobre o fenômeno, então, é muito diferente. E aí, se juntou uma equipe, que incluiu pesquisadores da área de educação, e constituíram uma nova resolução, a resolução 510 barra 2016, e essa resolução, quando ela foi publicada, ela primeiro, né, antes de eu, primeiro a gente vê que foi feito por pesquisadores da área de ciências humanas, eu cheguei a saber quem foram as pessoas numa formação que eu fui, então, teve pessoas da antropologia, da psicologia, da educação, de forma geral, que quiseram dizer isso, né, que a gente não coleta dado na pesquisa e educação, existe um processo que a gente chama de construção de dado, e que a gente reconhece a ética como uma construção humana, histórica, social, cultural, então, o que seria quebrar essa ética, o que seria uma implicação ética, então, por exemplo, dependendo da pergunta que eu faço para o indígena, aquilo tem uma implicação ética que provavelmente não teria para uma pessoa aqui da cidade, então, isso tem que ser reconhecido. A ética implica o respeito à dignidade humana e à profissão devida aos participantes, como está lá, no patrão 66, igual aos 510, e que o agir ético do pesquisador demanda uma ação consciente e livre do participante, ou seja, eu não posso obrigar a ninguém a participar da minha pesquisa. a pessoa participa se quiser. Antigamente, dependendo do dado, e hoje, eu também me questiono, como que a gente vai fazer, vamos supor que eu quero analisar relatórios de estágio, eu estou estudando, comecei a investigar agora em 2021, a formação do professor no estágio supervisionado, quais são as características que ele mostra no relatório do estágio que ele está enxergando mais como professor do que como aluno, quais são as características que ele ainda está olhando a sala de aula como aluno, como alguém externo, vamos supor que eu dado documental e está arquivado, não é público e não vai se tornar público com a pesquisa, talvez alguns trechos, mas sempre anualizados, então, às vezes, a gente entra em umas encruzilhadas, emaciladas de não saber muito o que fazer, porque você fala, puxa, mas eu não tive a opção do participante, e tudo é construído, então, fala, análise documental não precisa de submeter, é só quando você tem a relação com o sujeito, porque, assim, um currículo foi feito por sujeitos humanos, o livro didático foi feito, é uma coisa pública, o site da internet foi feito por humanos, e a gente vai conseguir ter autorização de tudo isso que está público, que está colocado aí no mundo, então, o que você falou, análise documental não é necessidade, então, isso vai estar falando mais na frente. A definição da 510, eu acho uma definição muito interessante, que vai dizer que pesquisa em ciências humanas e sociais são aquelas que se voltam para conhecimento, compreensão das condições de existência, vivência e saberes das pessoas e dos grupos em suas relações sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que envolvem intervenção. Então, modalidades de intervenção é assim, eu vou dar um curso e eu quero investigar o que a gente chama de pesquisa ação, onde eu quero investigar as interações minhas com os professores, dos professores entre si durante os conteúdos que eu vou trabalhar naquele curso. Então, são pesquisas de natureza interventiva que a gente chama. Então, eu acho assim que essa definição é muito rica porque eles conseguiram trazer uma única definição toda a amplitude da área de ciências humanas e sociais. É gigantesca, né, fazer pesquisa em antropologia, não é mesmo que fazer pesquisa em educação, fazer pesquisa em psicologia, fazer pesquisa em sociologia, mas acho que ficou uma definição bastante completa. enquanto que na 466 era a pesquisa envolvendo os seres humanos, era aquela pesquisa individual ou coletivamente que tenha por participando do ser humano em sua totalidade ou partes dele e que envolva de forma direta ou indireta incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, a gente sempre, né, falava por envolvendo participando do ser humano. Então, mas é na sua totalidade? Eu estou envolvendo ele ou estou envolvendo o que ele pensa sobre? E eu acho que aqui na 510 ficou muito mais claro. Pessoal, vocês podem me interromper quando tiver alguma coisa que eu não estou vendo mais ninguém, né, se alguém levantou a mão, se alguém, se quiser interromper em algum slide específico ou anotar para perguntar depois. A 510 também traz essa relação pesquisador-paticipante que se constrói no processo de pesquisa. Também define, né, então, para ver aquilo lá, já existia na área. O trabalho de dados como diálogo, aquele artigo, ele é bem mais antigo, né, ele é ali de 2006, 2005. Isso é reconhecido na 510, né, que a relação, existe uma relação pesquisador-paticipante que é construída e existe um diálogo entre subjetividades, implicando a reflexibilidade e a construção de relações não hierárquicas. Então, é muito difícil, por exemplo, eu fazer pesquisa, se eu sou chefe de alguém, querer fazer pesquisa com essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, quando chega o pesquisador da universidade, a gente tem feito muito esforço para que a escola não reconheça a universidade como algo superior a ela, e sim como um local que tem saberes e construções que são diferentes, sem que nenhuma seja considerada como superior ou inferior. Isso é um desafio enorme, né, então, o Dr. é um desafio que a universidade começou a dizer ah, porque lá na USP a gente tem a nossa parcela de culpa, acho que a universidade se distanciou muito das escolas, se distanciou muito ou quando ia era muito para julgar e publicar tudo que considerava que estava errado, que estava equivocado, o professor não tem informação, o professor não sabe nada sobre isso, eu acho que, assim, durante uma década aí de 90, teve muita pesquisa que contribuiu para a gente ter um diálogo bem difícil na relação pesquisador e participante nas nossas escolas, mas a gente já conseguiu desconstruir isso em algumas escolas, em algumas redes de ensino e é uma luta eterna, porque alguns professores ainda olham para a gente meio desconfiados, ah, mas como que vocês vão analisar isso? Mas quem vai ler isso? Como que vai ser feito isso? Então, tem toda uma conversa, olha, eu acabei de fazer entrevista, esse dado sai do drive, vai para um HD externo, só o pesquisador responsável vai ter acesso, na transcrição já é colocado um nome fictício, então, tudo isso tem que ir explicando. E também, não só a ética, no processo de pesquisa, que pode ter dado tudo certo, como a gente acaba tendo um compromisso ético na divulgação do resultado, que isso não necessariamente os comitês de ética vão ver, até porque a gente não tem como saber. Eu tenho um colega, ele fez uma pesquisa na rede estadual, logo que começou, uma pesquisa com um questionário online, logo que começou a pandemia, um mês depois, ele conseguiu passar para 20 mil, em torno de 20 mil professores da rede estadual de ensino. Ele fazia várias perguntas, como que estava sendo o contato com os alunos, qual percentual de alunos que estavam frequentando as atividades, como que estava sendo feito com os que não estavam frequentando, e ele fazia uma pergunta que eu acho completamente óbvia, e os professores responderam, ele perguntava, você acha que hoje a aprendizagem está pior do que estava presencial ou melhor? Obviamente, 90% dos alunos foram até o pior. É óbvio, tem alunos, até hoje, que estão desaparecidos da escola, evadidos, agora está sendo esse processo de busca, de acolhimento, de pessoas que ficaram dois anos sem nenhum acesso à escola. isso deu um problemão na hora que ele publicou esse resultado, porque quiseram saber quem na rede tinha autorizado ele a passar esse questionário. Então, mesmo estando aprovado que ele comitou de ética, quem na rede tinha autorizado ele a passar esse questionário, como que ele publicava que a educação tinha piorado com a pandemia, porque isso é óbvio, né, quando ele veio falar para mim que ele estava aí vivendo dias bastante complicados por conta disso, porque aí foram querendo saber, eram pós-doc do IEA e entraram em contato até com a diretoria do IEA, quem autorizou a publicar aquilo, né, que era um dado de pesquisa, a única coisa que falava eram professores da rede estadual, que isso também não tem como tirar, né, então, às vezes, o problema ético ele decorre após na divulgação e não no processo, né, então é muito difícil, a ética é algo muito complexo na pesquisa que a gente realiza. Também envolve uma acepção pluralista de ciências, né, existem múltiplas perspectivas teórico-metodológicas e a gente lida com a atribuição de significado, práticas e representações. Por não ter intervenção direta no corpo humano, a gente tem um grau de risco bastante específico, né, que não é risco de dor, não é risco de efeito colateral, mas talvez algum risco, acho que o mais comum, de algum constrangimento, né, que é sempre isso que a gente tenta evitar. Também, o artigo primeiro, ele deixa muitas dúvidas, porque dispõe sobre normas aplicadas a pesquisas humanas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes e daí a gente tira, olha, se eu estou analisando um livro didático, eu não preciso pedir para o autor do livro uma autorização para analisar, né, porque tudo tem uma autoria, nada foi feito com o não humano, né, o currículo também, eu preciso pedir para o autor do currículo, é o dado que eu obtive diretamente com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acorretar riscos maiores do que os existentes da vida cotidiana. Então, por exemplo, se eu vou coletar os relatórios de estágios que foram feitos para a minha disciplina, já estão prontos, qual é o risco que tem isso, né, maior do que tinha, que não era nenhum, na produção que fizeram como um produto da minha disciplina, né, como um conteúdo da minha disciplina. Se eu vou recolher a redação que os alunos fizeram, isso faz parte do cotidiano da escola. Então, se o professor me autorizar e o diretor, porque o que acontece é que quando você pega dados investiga em escolas, são menores de 18 anos, você precisa ter autorização dos pais, você precisa autorização dos pais para ler a redação da criança. Então, é um desafio enorme, né, a gente tem que correr atrás do professor, eu tenho alunos que vão, participam da reunião dos pais, aí os pais, às vezes, não entendem, por mais simples que a gente tenha, tente deixar o termo, ele é grande, porque tem o objetivo, a metodologia, o endereço do SEP, e às vezes alguns pais não entendem, mas o que é isso, mas o que vai ser, né, ou eu não sei escrever, então, não saber escrever, tudo bem, você pode dar o registro oral, mas alguns, a gente ainda tem algumas coisas que a gente precisa arrumar e pensar melhor para os endereços de leis. Aqui falam que não necessitam de apreciação várias coisas, como pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, muitas vezes, a gente já falou, por exemplo, eu tenho um aluno que acabou de passar, né, pesquisa no comitê de ética, um aluno de IC, ele vai passar um questionário anônimo com egressos do IB. Eu posso considerar isso uma opinião pública, né, com participantes não identificados, ou a opinião pública é só quando eu respondo um questionário dizendo se eu gostei ou não gostei de um determinado produto, ou em quem eu vou votar. Se eu estou dizendo aqui, pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, num termo que é do comitê de ética, né, pesquisa de informações de acesso público, domínio público, censitária, banco de dados, até aí, bom, ficou claro, né, quando eu comecei a ler a 510, quando eu cheguei a atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, sem finalidade, pesquisa científica, óbvio, porque não é pesquisa eu não preciso de termo, né, eu só queria que eu precisava estar aqui, mas, às vezes, eu faço um curso que tem o intuito da educação, mas eu vou conectar dados naquele curso. Então, é sempre muito difícil. E aí, você fala, bom, tá claro, né, então se eu passar um questionário anônimo não precisa. Aí vem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que fala que trabalhos de conclusão do curso, monografias e similares, tem que apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP e COMEP, e caso durante o planejamento e execução da atividade de educação e ensino ou treinamento surja a intenção de incorporação dos resultados, nessas atividades em um projeto, dever-se-á de forma obrigatória apresentar o protocolo de pesquisa. Aí, aqui, você cai num dilema gigantesco, porque eu já dei curso que durante o curso, e aqui está previsto, durante o planejamento ou a execução da atividade, surja a intenção de incorporar esses resultados nas atividades em um projeto de pesquisa. Então, eu estou lá dando um curso e surgiu a intenção. Eu acabo o curso e vou submeter para o CEP. Aí, o CEP vai dizer que eu só posso começar a pesquisa após a aprovação do CEP. Ou seja, não tem solução, porque esse parágrafo aqui, ele não deixa claro. Bom, se eu vou identificar durante a execução, e aí, eu fiz essa pergunta num treinamento que eu fui pelo CEP, diretamente para uma das pessoas que elaborou essa resolução e fiz de novo agora com a Sra. Sélia Sábio quando teve uma formação aqui da PONET. O que significa isso? Aí, ela falou, não, a gente colocou isso porque, por exemplo, eu sou psicóloga, pesquiso na área de psicologia, e, às vezes, eu já tenho um termo de consentimento na minha gaveta. E, às vezes, a pessoa me conta um caso que, para mim, é interessante dentro da linha de pesquisa que eu investi. Eu pego o termo na minha gaveta e falo se ela poderia, se ela teria interesse de contribuir, né, com pesquisas, e, geralmente, as pessoas querem, pessoas que têm, vai ajudar pessoas que têm um problema semelhante. Assim, né, eu falei, sim, mas aí, quando você for submeter ao CEP, como é que você faz? Porque já foi. Então, como é que você submete o projeto? Se a plataforma Brasil, você só consegue pôr data após a submissão. E aí, ninguém sabe responder isso. Eu já perguntei duas vezes, e, ah, isso o CEP decide. Como o CEP decide, né? Se a plataforma não permite que eu coloque uma data que já retrativa. Então, não é o CEP que decide. Então, por essas coisas, os pesquisadores da área de educação entendem que a pesquisa em ensino de ciência, pesquisa em educação em geral, não deve estar submetida à plataforma Brasil, deveria ser uma plataforma específica que considerasse essas coisas, por exemplo, né? Considerasse essas atividades. E outra coisa que essa portaria, né? A resolução 10 faz, que é bem diferente, ela vai indicar que vai separar o processo do registro. Vai dizer que, enquanto que na resolução 466 fala do termo de consentimento livre, esclarecido, é obrigatório enquanto consentimento da pesquisa, na 466 vai indicar que existe um processo de consentimento de assentimento, que é onde estabeleça essa relação de confiança entre o pesquisador e o participante, continuamente aberta ao diálogo ou ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa. Então, aqui, também falem então eu posso no final da pesquisa pedir o consentimento pelo que está escutando aqui para entender que sim, mas na verdade quando você vai submeter é no começo que você tem que pedir, então é bem difícil. e aí o registro também facilita bastante porque o registro ele pode ser escrito, sonoro, imagético, não precisa necessariamente ser um termo de consentimento escrito, impresso, o que facilita muito o trabalho com crianças, porque quando você vai trabalhar, tem colegas que trabalham com crianças, né, com situações de sala de aula, da educação infantil, e as crianças às vezes não sabem ler, ou o que sabem ler está lá no sétimo ano, mas a hora que você põe aquele termo lá, olha, assine. A criança não está acostumada a assinar uma coisa, está assinando, quem fez isso é o pai, é a mãe, né, e aí o assentimento com essa resolução já foi possível você explicar, olha, eu sou uma pesquisadora, da USP, minha pesquisa trabalha são isso, meu objetivo é investigar isso, então eu vou gravar a aula de vocês, quero ver as interações, né, do termo com as professoras, vocês concordam? Tem alguém que não concorda? Tem alguém que tem alguma dúvida? Isso você está gravando, então, tudo isso você pode estar trazendo, aí você fica com aquela gravação que é o seu registro que houve o assentimento daquelas crianças, né, então, mas mesmo assim você tem que ter um modelo do que você vai perguntar, do que você vai falar. E aqui também eu não consigo entender, quando não houver o registro do consentimento do assentimento, o pesquisador deve integrar, entregar documento ao participante que contemple as informações previstas, ou seja, pode não ter registro, como está dizendo aqui. e aqui a gente tem usado, por exemplo, questionário anônimo, porque num termo de consentimento você tem que ter nome, endereço, RG, CPF, etc, e tal, e assinatura. Como eu faço isso com questionário anônimo? A partir do momento que a pessoa preenche tudo isso, já não é mais anônimo. então a gente tem feito um termo de consentimento, um documento inicial, falando o que é a pesquisa, o que está sendo feita, tem de tudo aquilo que está no termo, e fala, olha, a gente pôs agora, nessa última pesquisa, no meu aluno, põe ali um lugar para ele fazer X, eu me considero suficientemente esclarecido sobre a pesquisa e me proponho a responder o questionário. Pronto. E nenhuma questão é obrigatória, ele pode não poder responder a uma questão, mas você não tem um registro com assinatura da pessoa, nem com a fala, sim, só esse X de resposta, então, meio que a gente se ampara nisso. O século IB, ele foi bastante inovador, porque ali, desde 2016, a gente submetiu os nossos projetos para o CEP, e o CEP sempre acolheu, mas em 2016, quando sai a resolução, fala que a análise ética dos projetos de pesquisa só poderá ocorrer em comitês de éticas que comportarem representação equânime de membros das ciências humanas e sociais. E logo que aconteceu essa resolução, eu fui procurar o CEP na época. A professora Célia, deve lembrar, ela era presidente do CEP, e explicar. E a gente até fez um diálogo, olha, não é melhor vocês fazerem um comitê próprio, porque isso também era possível. Só que o IB tem cinco pesquisadores, seis pesquisadores da área de ensino de ciências. O comitê, hoje, tem que ter dez membros no mínimo. Quer dizer, nós todos teríamos ainda, ficaria faltando gente. E não viu muito sentido em dobrar, duplicar secretário, duplicar registro, duplicar reconhecimento. e a gente tem aprendido muito nessa parceria. Então, eu tenho aprendido muito sobre as características de diferentes tipos de pesquisa, pesquisa da genética, e temos tentado discutir muitas coisas aí nessa resolução que é nova, ainda tem uns buracos aí, tem sido aí um trabalho bem dialógico aí no nosso corpo. uma outra diferença da 510 é que fala que a avaliação só pode ser sobre os aspectos éticos do projeto. A gente não pode falar sobre os aspectos metodológicos. Eu não posso, enquanto comitê de ética, dizer que aquilo lá não deve ser feito de forma de questionário, e sim é melhor ser feito de forma de entrevista. a não ser que essa observação seja para minimizar riscos. Então, se não for, só porque eu acho olha, esse tema talvez seja interessante, esse comentário a gente não pode fazer, a gente tem seguido isso bem à risca nessa preocupação de não passar além dos aspectos éticos. E, muitas vezes, a gente, a gente é um comitê e fica com dúvidas se aquele item do questionário, que o nosso protocolo é o questionário, é o roteiro de entrevista, se aquele item do questionário, ele tem alguma implicação ou não. Então, por exemplo, um projeto que eu analisei, uma das perguntas, e eu sou bastante preciosista com algumas coisas, uma das perguntas era, você segue o currículo da rede municipal, estadual, não lembro, bom, o professor tem como obrigação seguir o currículo. A partir do momento que eu faço uma pergunta, ou todo mundo 100% vai responder sim, não vai servir para nada essa pergunta, ou, quem responder não vai estar gerando uma prova contra si mesmo de que não cumpre algo que é lei. então, ao mesmo tempo, a gente ficou muito com cuidado com questões de sexualidade, com questões de drogas, porque existem algumas coisas que são sensíveis para serem perguntadas. Então, nos aspectos éticos do projeto, a gente fala, olha, não seria interessante mudar essa questão ou se ela for mantida, justificar o porquê. Aí, nesse caso, o pesquisador mudou, cite exemplos do uso, trouxe de uma outra forma para tentar ver a articulação com o currículo. Hoje, se vê o participante da pesquisa numa perspectiva bem mais dialógica, tem até essa partilha, que está até o próprio formato dela, não é só para ciências humanas, e tem, saíram orientações e procedimentos para pesquisas de ambiente virtual, por causa da questão da pandemia. Só que essas orientações, elas estão deixando algumas coisas bem complicadas, né, de dizer alguns dados, então, você não pode mandar por e-mail, você, algumas coisas ali que a gente tem se adequado, lógico, mas, enquanto questionário anônimo, a gente ainda tinha dúvida se tinha ou não de submeter ao CEP, lá fala submeter, se for submeter ao questionário, que seja anônimo. Então, a intenção é que para submeter ao questionário, eu tenho sim que submeter ao CEP, mas, uma outra questão da área de educação é que a resolução, ela prevê uma tipificação de riscos e de tramitação da pesquisa mais simplificada e expressa, que até hoje a gente não tem, a nossa tramitação é exatamente igual a uma pesquisa que vai testar medicamento, que vai testar vacina, que a gente entende a implicação, ela é hipótese muito maior. então, a gente entraria nas pesquisas de tipo A, que visam compreender fenômenos do cotidiano, retrospectiva, transversal ou perspectiva, e onde entra entrevista, questionário, coleta todo um tipo de dados, observação ou observação participante, quando a gente não usa uma sala de aula, ou dados pré-existentes, como, por exemplo, aquele exemplo que eu dei dos relatórios de estágio, então elas poderiam ter uma tramitação expressa, simplificada, mas isso a plataforma ainda não se preparou. Bom, é, só para dizer os dilemas aí, né, algumas existências das associações científicas na área de educação, o principal é de não ter tido esse processo de tramitação e tramitação e de ainda estar vinculado com a área da saúde, então um comitê que você tem uma, duas pessoas se tiver da área de humanas, mas a maioria é da área da saúde, a plataforma é ligada ao Ministério da Saúde, então esse é um, gera aí algum questionamento, sendo que a gente tem muitas pessoas que não submetem, embora eu sempre falo que a professora Célia sempre fala para nós, a submissão comitê de ética é uma proteção ao pesquisador, se der algum problema, uma proteção ao pesquisador, então a gente foi entendendo melhor, não é só uma exigência burocrática, em tempos atuais, às vezes a gente acha de fazer uma pergunta com o professor é algo tão simples que gera algum questionamento e que depois você dizer que foi aprovado no comitê de ética vai ser importante para o pesquisador. Desculpa se eu me alonguei, quis trazer aí a característica da área de pesquisa, fico à disposição para dúvidas e para novas conversas por e-mail. Obrigada. Obrigada.